Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, mas eu também sei cuidar muito bem das minhas finanças. E é sobre isso que eu quero conversar com você no nosso tema de hoje. Vamos lá? Bom pessoal, e para começar a falar sobre o nosso tema de hoje, eu decidi escolher isso justamente porque muitos advogados, principalmente autônomos, acabam tendo muita dificuldade em gerir as próprias finanças e principalmente gerir as finanças do escritório. Afinal, se ele não consegue controlar e ter uma inteligência financeira em relação ao que ele recebe, como que ele vai ter uma inteligência financeira para cuidar também das finanças do escritório e com isso conseguir ter prosperidade dentro da advocacia dele? Eu estou dizendo isso, pessoal, porque a falta de recursos financeiros mata muito o sonho de quem quer trilhar uma carreira na advocacia, principalmente na advocacia autônoma. Isso porque muitas vezes a gente acaba tendo dificuldades em relação às questões financeiras e isso desmotiva. Afinal, ninguém consegue trabalhar com uma porção de boleto nas costas martelando a gente. A gente já tem todos os problemas em relação ao cumprimento de prazos processuais, prazos na justiça, prazos administrativos, clientes, despachos, decisões judiciais. E aí ainda ter que ficar preocupado em fazer as contas baterem no final do mês, isso é extremamente desgastante. Então é por isso que eu quero passar algumas dicas de como eu faço a minha gestão financeira, tanto pessoal como do escritório, para que talvez você consiga ter algumas ideias. Lembrando que gestão financeira, principalmente quando a gente fala do ponto de vista pessoal, e aí mais ainda quando a gente tem que administrar o escritório, isso vai muito de pessoa pra pessoa. Afinal, você pode ter uma metodologia de gerir as suas finanças que funcione melhor do que a minha. Às vezes a minha funciona pra mim só porque eu me adaptei a ela. Então é importante que você faça a análise, o estudo e faça o teste pra verificar se a metodologia de controle financeiro que você tá adotando na sua vida pessoal, no seu escritório, estão sendo satisfatórias praquilo que você almeja. Lembrando que você criar metas financeiras é muito importante. Criar metas como um todo é fundamental pra prosperidade do negócio, pra prosperidade da sua vida pessoal. Afinal, eu posso criar uma meta de que eu desejo ter X clientes até o final do corrente ano. E aí eu vou correr atrás dessas metas, eu vou prospectar essas metas, eu vou criar estratégias e planos de como eu vou conseguir atingir essas metas. Então, você criar isso é algo fundamental pra que você consiga, de fato, atingir determinado objetivo. O outro ponto muito importante, como eu falei, em relação às nossas finanças pessoais, é importante a gente criar ali objetivos também, seja você comprar uma casa, comprar um carro, seja você simplesmente, ah, você util patinhas da situação e vou simplesmente começar a guardar dinheiro porque eu quero ter patrimônio líquido ali pra quando eu quiser usar, ou então simplesmente pra uma questão de segurança também é possível. Então, o ideal é que você coloque, olha, até o final do ano eu quero ter X de recursos financeiros guardados. E aí, pessoal, é muito importante que a gente tenha uma sabedoria em relação ao que é o nosso trabalho e o que é a nossa vida pessoal. Afinal, muitas vezes os nossos hábitos financeiros, econômicos, do dia a dia, da nossa pessoa física, atrapalham e muito a prosperidade do nosso negócio. Será que você nunca já pensou assim, ah, não vou investir em propaganda, não vou investir em marketing porque eu posso pagar um boleto, então eu posso pagar a parcela da fatura do celular, posso pagar ali o cartão de crédito com esse dinheiro? Se você já teve esse tipo de pensamento, eu tenho que dizer pra você que você tá fazendo errado a gestão do teu negócio, da tua atividade com a tua gestão financeira pessoal, porque você desde já tá confundindo. Se você deixa de aplicar algum recurso de dinheiro no desenvolvimento do teu escritório, do teu negócio, da tua atividade laborativa, isso serve até mesmo pra quem não é advogado e eventualmente caiu aqui nesse canal, isso serve pra todo mundo. Isso porque se você começa a enxergar o teu profissional junto com o teu pessoal, você vai deixar de desenvolver, de investir recursos financeiros no teu profissional que poderiam gerar mais captação financeira pra pagar dívidas às vezes, ou então pra pagar luxos e supérfluos que você eventualmente esteja tendo. Você nunca deve pensar da seguinte forma, ah, eu vou deixar de investir X no desenvolvimento, numa captação de cliente, porque eu tenho uma conta pessoal pra pagar. Isso tá errado. Se você pensa da seguinte forma, olha, eu não vou conseguir investir na captação de cliente porque eu tenho o aluguel do meu escritório pra pagar, aí tudo bem. Aí a gente tá falando dentro da gestão do próprio negócio. E a principal dica que eu passo pra todos vocês, colegas, advogados, principalmente pra você que é empreendedor, é dividam as contas. Dentro da advocacia hoje a gente tem a figura da sociedade individual de advocacia, onde você mesmo como pessoa física, você consegue abrir um CNPJ. Isso já facilita e muito no seu dia a dia pra você poder dividir a tua conta. Como, por exemplo, ah, entrou X aqui de recursos financeiros e você tem a conta do escritório e você tem a sua conta pessoa física. Desde já, quando você faz essa divisão, já torna muito mais fácil o processo de gestão. Você começa a identificar o que você tá gastando que vai efetivamente ajudar a desenvolver o teu escritório, o teu negócio, e você vai tá separando o que é gasto de você, pessoa física. Então é muito importante a gente ter essa divisão. Ah, Felipe, não quero mexer com sociedade unipessoal de advocacia, abrir empresa, abrir CNPJ, não quero lidar com esse tipo de problema. Não quer? Beleza. Crie uma conta. Hoje em dia a gente tem diversos bancos digitais que não cobram nada pra abrir uma conta. Então, o que eu faria se eu não tivesse um CNPJ aberto? Eu abriria uma conta no Banco A e uma conta no Banco B. Essa conta do Banco B vai servir somente aqui pra gestão dos recursos financeiros do meu escritório. Mas eu recomendo fortemente que você abra uma sociedade unipessoal de advocacia e se cadastre ali no Simples Nacional. Isso porque a gente tá falando de um recolhimento de imposto de renda que vai girar na faixa de 4,5%. Muito diferente do imposto de renda que você vai pagar como pessoa física. Então a primeira grande vantagem é você pagar menos com o recolhimento de imposto de renda, tá? Então, tributação já ajuda, eu só vejo vantagens. Inclusive, se você tem receio de abrir um CNPJ porque as contas de pessoas jurídicas em bancos são muito caras, né? E realmente são caras as cestas mensais pra pessoa jurídica. Existem bancos digitais que abrem conta na modalidade PJ que não te cobram nada por mês. Então você consegue emitir boleto, você consegue criar uma conta ali pro teu negócio, pro teu CNPJ sem precisar pagar nada por mês. Eu faço isso, não vou dar spoiler, na verdade já dando, se você conhece. Mas o nosso banco que a gente utiliza é aquele banco laranjinha, que não é o bancão, tá? Não é o grande banco laranja, é um outro aí, um banco digital laranjinha. Tem um que é roxinho também, que tem uma conta pessoa jurídica que você pode estar abrindo. Então esse é o primeiro fator que eu acho fundamental pra gente conseguir ter uma gestão inteligente do nosso negócio. É você, de fato, dividir o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. A partir desse momento, você pode criar um caixa pro teu negócio, pra tua advocacia, onde nesse caixa você vai poder tirar recursos pra investir na própria advocacia. Seja pra pagar a anuidade da tua OAB. Pagar no final do ano, ter ali um dinheirinho na tua conta que você vai poder, às vezes, pagar à vista e ter um desconto é muito legal. Você ter ali, talvez, três meses, você pegar quanto que você precisa pro teu escritório se manter mês a mês. Aí você conta, por exemplo, a luz, aluguel, se você tem sala alugada, enfim. Todas aquelas despesas mensais. Ah, então na conta do escritório eu vou ter três meses de sustentabilidade pro meu escritório. Imagina o que é você ter aquela conta do escritório reservada e você não se preocupar se vai entrar ou se não vai entrar dinheiro porque você consegue pagar o aluguel da tua sala. Muita gente, infelizmente, acaba não tendo o sonho, né? Que pra muita gente é sonho ter um estabelecimento físico pra gerir ali a advocacia dela porque não tem controle financeiro. Porque não tem essa divisão feita de uma forma adequada. Então, o mais interessante é você fazer essa separação porque você consegue, inclusive, estabelecer ali que no teu escritório se você tem ali uma pretensão de um aluguel de mil reais aqui na minha sala eu vou ter, aqui na minha conta do escritório eu vou ter três mil reais, que seria correspondente a três meses de aluguel. Então, você consegue, inclusive, ter tranquilidade no dia a dia pra saber que mesmo que não entre nada em termos de recursos financeiros você vai ter ali três meses podendo se manter no negócio. Então, é um fator muito importante. Uma outra coisa que aí vai do meu pessoal que me ajuda bastante, inclusive, na hora de reinvestir o dinheiro que a gente ganha no escritório é separar... quando a gente separa, né? O fato de separar as contas eu meio que imagino aquele dinheiro ali como sendo o dinheiro do escritório. E isso me faz... faz até... eu ter um pensamento mais fácil e prático de eu investir aquele dinheiro como, por exemplo, ah, esse mês eu vou colocar ali mil reais de Google Ads esse mês aqui eu vou pagar pra um designer fazer ali peças publicitárias pra mim às vezes quando a gente coloca esse pensamento ah, vou tirar do meu bolso de uma conta, de um boleto bancário que eu tenho pra pagar do cartão de crédito, do meu mercado pra pagar investimento, às vezes, em banner em logomarca em marketing, em Google Ads realmente, às vezes, é um pouco difícil a gente pensar dessa forma. Às vezes, é um pouco difícil a gente pensar que a gente pode estar tirando da nossa casa pra pagar ali uma prospecção de um cliente, né? Realmente é complicado. Se você pensa como eu, diga aqui nos comentários, eu concordo com você. Então, quando eu passei a dividir a conta do escritório da minha pessoal o dinheiro que tá lá é do escritório então fica muito mais fácil reinvestir o dinheiro. Não é um dinheiro meu eu não encaro o dinheiro que tá lá com o escritório como um dinheiro pessoa física, Felipe. Eu não uso aquele dinheiro dificilmente, inclusive, em emergências eu faço de tudo pra resolver os meus problemas pessoa física sozinho e aí sim, se eu não conseguir resolver a gente tem ali, inclusive, até a possibilidade de fazer um empréstimo com o escritório. E eu digo pra vocês outra coisa que eu faço que me ajuda muito a manter a sobriedade a seriedade ali na gestão financeira do registro e recursos do escritório quando eu vou lá no caixa do escritório e tiro algum valor é como se eu fizesse um vale como se eu fosse qualquer outro funcionário do escritório eu faço um vale que eu vou ter que repor no outro mês e aí mês a mês eu faço pagamento eu retirar ali de prolabore como que eu retiro prolabore? Pessoal, eu vou falar como eu faço no meu escritório há sete anos e há sete anos vem funcionando pra mim pode ser que pra você você tenha que encontrar uma outra forma de você adaptar a tua gestão financeira, tá ok? Mas pra mim, o que eu faço? Vamos supor, eu tenho lá os três meses de sustentabilidade do escritório mesmo que não entre nada eu tenho três meses pro escritório pagar as dívidas dele então eu consigo pagar o meu aluguel minhas despesas enfim, tudo dentro desse período de três meses, 90 dias porque tem aquele recurso parado lá na conta do escritório e aí vamos supor que nesse mês entre de lucro entre, vamos supor entrou cinco mil reais no escritório eu paguei as contas de lucro a gente teve três mil um exemplo, tá? E aí a gente tem três mil reais de lucro o que eu faço? Eu tiro esses três mil reais? Não, eu vou tirar menos eu vou tirar um percentual a título de prolabore pra mim então, geralmente ali vai variar de 70% a 80% do lucro, tá? E aí, aquele restante fica pro escritório por que eu acho importante você fazer isso? Porque quanto mais o teu escritório fatura mais você percebe que ele vai acabar ficando com recursos financeiros então, aqueles três meses de sustentabilidade aquele valor vai aumentando e o que que isso possibilita? Possibilita que você possa reinvestir esse dinheiro porque não é justo o escritório eu tô pensando aqui no escritório como uma entidade totalmente separada de mim o escritório faturar um valor muito alto eu simplesmente pegar esse lucro todo eu ter uma vida muito boa e o escritório não poder ali às vezes ter uma evolução eu não poder comprar às vezes uma impressora melhor pro escritório uma internet mais veloz poder contratar um funcionário então, não é justo eu ter todos os frutos do escritório e ele, em contrapartida não ter frutos também você percebe aqui que eu falo realmente como se o escritório fosse uma outra pessoa e isso funciona muito também quando às vezes eu tenho que fazer cobranças quando eu tenho que às vezes fazer um processo pra uma pessoa que tem às vezes ali até um vínculo de amizade eu cobro principalmente inclusive pra amigos eu acho que vocês tem que cobrar pra qualquer pessoa que seja afinal ali não tem que se confundir o seu trabalho com amizade e a pessoa na minha opinião que confunde trabalho com amizade ela talvez não seja tanto sua amiga porque se eu tenho um amigo que está prestando serviço ou que vende um produto que eu quero nada mais justo do que eu dar dinheiro justamente pra ele olha que legal então aquele dinheiro fica circulando ali na roda de amizade é algo muito bacana mas muita gente infelizmente não pensa assim acha que pelo fato de ter um vínculo de amizade as pessoas têm que dar desconto dar lucro enfim é um pensamento besta então eu acho muito importante você fazer essa divisão justamente por isso encare sim o teu negócio a tua profissão a tua atividade laborativa como uma entidade separada de você e cuide dela seja gentil com ela afinal é ela que paga as tuas contas afinal é ela que vai fazer com que você tenha uma vida financeiramente agradável ou não e aí com isso você vai ter muito mais tranquilidade do ponto de vista da pessoa física quando a gente tem essa divisão a pessoa física você pode encarar da mesma forma você pode traçar metas pra você ah no final do ano eu quero fazer uma viagem e aí você vai ter a tua conta corrente onde você vai guardar teu dinheiro ali seja pra investir pra aplicar seja pra comprar o carro que você quer fazer a viagem que você tanto sonha e aí você vai tirar todos esses recursos da tua pessoa física e a pessoa jurídica ela já vai ter outros planos o dinheiro que fica na conta da pessoa jurídica ele vai ter um destino diferente do dinheiro que cai na tua conta o dinheiro que cai na tua conta tu planeja pra viajar pra comprar casa enfim pro que você tiver aí tua imaginação sendo possível em termos capitalistas aí você consumir agora o escritório ele já tem outros objetivos com caixa dele o objetivo dele tem que ser desenvolvimento no próprio negócio tem que ser às vezes um aumento efetivo de funcionários tem que ser até mesmo de pagar uma obrigação do escritório é te pagar no final do mês é o teu prolabora então você tem que pensar no escritório como se fosse uma entidade totalmente despersonalizada da tua pessoa física essas são as principais dicas que eu tenho aqui pra passar pra vocês espero que ajude essas dicas eu utilizo ao longo dos sete anos que eu tenho de atuação na advocacia e tem dado muito certo essa receitinha de bolo eu tenho usado até hoje pessoal se você gostou desse conteúdo diga aqui nos comentários se inscreve no canal o seu a sua participação é muito importante aqui pra gente eu sou Felipe Cardoso produzo conteúdo aqui pra vocês vou ficando por aqui e até a próxima tchau tchau tchau